E sejam muito bem-vindos ao Planeta 8 Glitz, essa série do canal no qual eu mostro 8 glitz de jogos aleatórios, sejam glitz úteis, inúteis, divertidos, curiosos ou só engraçados mesmo. Então se ajeite na sua cadeira, pegue o seu lanche, porque os glitz de hoje estão incríveis. Roda a vinheta! Bom, primeiro você tem que ter feito aquele glitch de como ficar em pé na Motocycle Zero, a motinho da DLC, que eu ensinei no vídeo anterior que tá aqui no card. Se você fizer isso, é só ir direto pro Lionel, e deixar ele inconsciente pra que ele fique agachado e você consiga montar, então você vai encostar a motinho bem do lado dele e vai apertar pra montar. Assim que você fizer isso, você pode apertar ZL pra poder causar esse efeito de câmera de mira, e a câmera vai ficar fixada no Lionel, como se você fosse um Lionel. Então é só você sair andando com a sua motinho que o Lionel vai perseguir você, e aí você vai ter essa visão de como é ser um Lionel, né? Então é bem interessante, é um glitch inútil porque você não consegue controlar o Lionel, mas é interessante ver como o Lionel anda, como que é o ponto de vista dele correndo atrás de você, né? Então vamos para o próximo! Bom, e pro segundo glitch do dia, a gente tá nessa região aqui do mapa porque a gente vai fazer dois glitchs pra poder bater com flechas em vez de espadas e armas. E a gente vai fazer aquele mesmo glitch que a gente ensinou no vídeo passado de como tirar a flecha-bomba do pedestal da Master Sword. Então vamos lá, o Octoballoon, dropa ele, atira o arco, pega o arco que você está atirando, dropa e fica apertando o arco. Se você fizer direitinho, você vai ficar com a flecha elemental na sua mão, certo? É a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior, então a gente fez aqui agora. E agora a gente vai equipar a bomba, porque a gente vai nessa região aqui e a gente vai bugar a espada ou arma que você tiver na mão. Então a gente entra na parte escura, vai colocar uma bomba no chão, vai sair pra parte clara de novo, e a gente dessa vez vai ficar com a espada na mão e mirando na bomba. Então a gente vai dar um toquinho pro lado, pra quando ele for entrar na parte escura, a gente aperta o botão A pra ele pegar a bomba. Se você fizer isso no timing certo, o Link vai entrar na parte escura e vai guardar a Master Sword, mas é muito rápido. Se você fizer isso do jeito certo, o glitch vai funcionar e agora você vai estar com uma flecha na mão, porque a gente fez o glitch, mas você também vai conseguir bater com a flecha na mão. Então é muito interessante. Essa flecha não dá dano, então não adianta você tentar procurar um animal pra tentar derrotar, tipo um lobo e etc. Mas a gente pode tentar achar um inimigo aqui pra tentar fazer um Flurry Rush e brincar um pouquinho, né? É muito engraçado o efeito que fica. A gente consegue soltar os Bossas Fury, mas a gente não consegue bater no lobo, por exemplo, né? Bom, encontramos aqui uns Stalfos. Vamos desviar no Flurry Rush. Pode ver que o Link tá com a flecha na mão e conseguimos fazer o Flurry Rush, né? Olha que legal! Então vamos tentar de novo aqui brincar um pouquinho. Flurry Rush de novo com a flecha elemental na mão. Pode ver que ela não dá dano, mas às vezes ela dá um dano... whatever aí, que não vai causar muita coisa, né? Então Flurry Rush de novo. É um efeito bonito pra caramba de se fazer, mas é outro glitch que é daqueles que são bonitos de se ver, mas são completamente inúteis, né? Então vamos para o próximo! Bom, e pro terceiro vídeo de hoje, a gente tá aqui na Death Mountain porque eu vou ensinar vocês a nadarem na lava, né? Mas pra conseguir fazer esse glitch, vocês precisam ter o One Hit Obliterator, esse item que fica preso exclusivo nas quests da DLC da Balada dos Campeões. Pra conseguir ele, você tem que fazer uma série de glitz, inclusive você pode usar aquele glitch que a gente ensinou a como pegar o arco de luz pra pegar ele, mas eu ainda não ensinei esse glitch de como pegar o One Hit Obliterator aqui no canal, certo? Eu fiz ele em live, então quem acompanhou as lives viu, mas eu consigo mostrar pra vocês em um vídeo em breve. Mas como ele é um item inútil que só tem um de ataque, é inquebrável e te deixa com um quarto de coração, eu não tinha trazido ainda. Mas é essa habilidade de deixar com um quarto de coração que a gente vai utilizar pra poder nadar na lava. Então, prepare suas comidas de cura total, suas fadas e sua Mythos Grace, porque a gente vai nadar na lava agora. Então, eu vou usar aqui o Rivalis Gale, e é simplesmente pular na lava, e antes de cair, você equipa o seu One Hit Obliterator, e ele vai ficar tirando a sua vida. Enquanto ele estiver tirando a sua vida, você consegue nadar na lava tranquilamente. Então é só você ficar utilizando as suas comidas que você consegue. Essa é uma curiosidade, muita gente não sabia, mas o title set de lava, ele é o mesmo title set do que a água aqui no jogo. Então eles têm as mesmas propriedades. Então, é por isso que os Lizalfos conseguem nadar na lava, porque eles são o mesmo title set. E aqui a gente está utilizando esse glitchzinho que o One Hit Obliterator tem de ficar tirando a sua vida até um quarto de coração para burlar a cutscene que você acaba sendo consumido pela lava. Sendo assim, você consegue nadar tranquilamente, utilizar a roupa de Zoras. Inclusive, você pode colocar a roupa normal, de resistência ao fogo, mas vai continuar levando dano. Então, não faz sentido você colocar. É bom colocar a de Zoras que você consegue nadar mais rápido e fazer aquele ataquezinho legal de pirueta enquanto você estiver nadando. Uma coisa engraçada que eu notei é que se sua estamina acabar, você não morre afogado, né? Você continua normalmente nadando e sua estamina vai recuperando sozinha. Isso eu achei bem interessante. Enquanto você estiver com o Hit Obliterator equipado, você consegue entrar e sair da lava tranquilamente. Mas se suas poções, comidas de recuperação total, fadas, mythas, greets, se tudo que recupera sua vida acabar, você eventualmente vai acabar, entre aspas, se afogando na lava. Então vamos para o quarto glitch do dia e é o glitch que permite a gente fazer Flurry Rush em qualquer lugar, né? Basta dar lock no inimigo, pular para o lado, apertar o botão ZR e o Y ao mesmo tempo que você segura o ZL dando lock em algum NPC, alguma placa, qualquer coisa que você der lock e pular em câmera lenta você consegue fazer o Flurry Rush. Isso porque quando o Link pula com o arco ativado o jogo fica em câmera lenta. Então você tem alguns frames que se você apertar o botão ZR para o Link entrar em câmera lenta e o Y você consegue dar o Flurry Rush. E esse é um glitch muito útil que foi pedido aqui no canal algum tempo atrás perguntando como a galera que faz vídeo de batalha consegue fazer o Flurry Rush em qualquer lugar e é assim que eles fazem o Flurry Rush mesmo fora de batalha. Então vamos mostrar no ambiente prático de batalha como é o Flurry Rush e como ele é útil. Bom, aqui eu acabei de achar um Bokoblin e eu vou mostrar para vocês como isso pode ser útil. Basta chamar a atenção do inimigo ou algo do tipo e deixar ele bater no seu escudo. Depois que fizer isso você pode congelar ele não tem problema e subir em uma plataforma alta. você vai subir em uma plataforma pular para o lado ZR e Y ao mesmo tempo e o Link vai se teletransportar que nem o Flash na velocidade da luz e atingir o inimigo. E é assim que é feito aqueles vídeos em que os caras lutam com o Lionel e dão Flurry Rush mesmo fora do tempo. É assim que eles fazem eles deixam o Lionel bater no escudo depois eles pulam de alguma plataforma e fazem esse glitch. Como eu disse é só apertar o ZR o Y e bater enquanto você está dando o lock que você dá esse teleporte fora de hora com Flurry Rush então é um glitch bem da hora para você fazer esses videozinhos de luta e também ajuda bastante em batalha caso você queira se exibir para os seus amigos. E para o nosso quinto glitch dessa seleção eu vou mostrar para vocês como não levar dano de queda ele é muito inútil para você que está mais avançado no game mas ele é utilizado em speedrun para quando você está no Great Plateau sem o paraglider e ele é bem simples basta você ficar na parte alta do lugar que você quer pular desembanhar a sua arma como se você fosse jogar ela fora e no momento que você estiver perto do chão você segura o botão direito desequipa e você vai cancelar o dano de queda basta desequipar a sua arma antes de largar ela por aí então vamos fazer de novo é bem simples segura a arma como se você fosse jogar desequipa ela e pronto você cancela o dano de queda como eu disse ele é inútil para você depois que você já pegou o paraglider mas ele é bem legalzinho caso você queira fazer uma speedrun ou mostrar para os seus amigos que você não precisa de paraglider nem de nada para evitar dano de queda bom e esse glitch aqui ele é um complemento a um vídeo que eu já trouxe aqui no canal que é o do bullet time bounce no rinox bom o que a gente vai fazer aqui hoje é com bocoblin mas esse glitch também funciona com moblins ele não funciona com lisalfos então basta você chamar a atenção de um bocoblin qualquer e você vai ter uma distância certa mais ou menos onde está essa sombra para poder congelar ele então você congela o bocoblin mais ou menos nessa distância da sombra sobe aqui na plataforma mira com o seu lock nele e você pula com o shield surf e logo em seguida abre o arco quando atingir é só apertar Y que você vai ser catapultado em qualquer direção é bem importante você dar aquele lock no bocoblin ou no moblin porque isso vai garantir que o seu shield surf vá na direção exata do moblin certo? e você não fale na sua execução do glitch eu tentei acertar ali o dragão mas pelo jeito ele fica intangível na distância que eu estou bom e para o nosso penúltimo glitch do dia eu vou mostrar um dos meus favoritos que é como transformar um stall cobblin em um pet seu ele é legalzinho mas ele é completamente inútil ele é só legal para você tirar umas fotinhos e gravar uns videozinhos mas ele é completamente inútil e ele só funciona à noite então a gente tem que procurar aqui um stall cobblin a gente já achou três aqui mas a gente só precisa de um deles então você pode derrotar os outros sem problema nenhum a gente só precisa da cabeça de um deles eu vou pegar um braço deles aqui mas a gente só precisa essencialmente da cabeça então depois que você pegou a cabeça você pode correr para que os outros ossos não tentem pegar ele o esqueleto não tente pegar ele então a minha estratégia é sempre vir aqui para perto desse estábulo que eles param de perseguir pode ver que a musiquinha já até parou de passar bom depois que você conseguiu deixar a cabeça em um lugar seguro a gente vai fazer aquele mesmo glitch que a gente usou para fazer a galinha ficar presa no braço do link então se você quer ver o tutorial basta ver o vídeo anterior dessa série porque é exatamente o mesmíssimo glitch só que a gente vai fazer dessa vez com a cabeça do Stalkoblin então basta ficar do lado agachado fazer os comandos trocar de arma dessa vez eu vou trocar para o braço do Obocoblin desequipar o escudo e pronto você vai ter um Stalkoblin preso no seu braço e essa é a fantasia perfeita de Halloween para você pedir gostosuras ou travessuras por aí assustando os NPCs e assustando os animais inclusive eles ficam bem transtornados quando você está com o Stalkoblin preso no seu braço você está me tirando você está me tirando é uma cena bem divertida para você ficar brincando por aí mas é um glitch completamente inútil a gente só consegue usar esse glitch durante a noite porque durante o dia o nosso queridinho amiguinho de estimação ele desaparece infelizmente bom e para finalizar a nossa seleção de oito glitch o oitavo tem que fechar com chave de ouro e a gente vai mostrar como transformar o link num guardião que solta lasers infelizmente esse glitch ele é inútil porque ele está restrito a somente essa shrine e onde fica essa shrine ela fica nessa localização aqui do mapa e é nela que a gente vai fazer o glitch infelizmente a gente só pode fazer dentro dela até que alguém descubra um jeito de fazer do lado de fora e por que isso? porque aqui dentro existe esse bloco que solta laser e a gente vai usar esse bloco que solta laser para fazer o link ter uma arma de canhão de laser na mão e a gente vai usar aquele mesmo glitch que a gente usou para fazer o link voar pelo mapa que nem um foguete então vocês sabem como é é só clicar aqui no card caso queira ver o tutorial porque é bem simples esse glitch então vamos lá só mirar com o escudo fazer o smuggling do arco abrir o menu desequipar o nosso escudo e mirar com o arco para a gente ter um canhão de laser na mão lembrando se você quer o tutorial mais detalhado desse glitch está aqui no card no vídeo em que a gente voa que nem um foguete pelo mapa e feito isso a gente consegue mirar o nosso laser por aí a gente consegue mirando com o arco mirar o nosso laser mas não é só isso esse glitch aqui ele também permite com que a gente voe exatamente da mesma forma que a gente voou lá no vídeo de como voar como um foguete então depois que a gente já tem um laser na mão e se transformou num guardian a gente vai fazer a parte 2 que é o guardian voador soltador de laser Highlander 2000 Guinsoo então o que você vai fazer é só vir aqui nesse degrauzinho segurando o seu botão de correr e o link vai ficar com o laser na mão e ele consegue soltar o laser por aí e nesse momento o Calamity Ganon deve estar pensando caramba o que foi que eu fiz pra merecer um link guardian soltador de laser né e você pode ficar brincando de ficar tentando acertar ali o obstáculo pra poder ativar as coisas com o seu link voador soltador de laser guardian da vida né infelizmente como eu disse tá restrito a essa shrine então é meio inútil até que alguém consiga descobrir um glitch de spawnar esse bloco no overworld e não dentro da shrine esse glitch vai ficar como legal de ser feito mas completamente inútil né então é isso meus amigos essa daqui foi a parte 2 do planeta 8 glitz essa série onde eu mostro esses glitz inúteis engraçados e curiosos eu não queria me manter só em zelda nessa série eu queria expandir pra outras franquias de jogos que nem metroid mega man pokémon que são franquias que são completamente cheias de glitz né então não esqueçam de deixar aqui no comentário quais outras franquias de jogos vocês querem ver aqui no planeta 8 glitz porque eu faço questão de ler os comentários e responder né e também não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa seleção de glitz que eu trouxe pra vocês dessa vez né porque eu gosto muito do engajamento que vocês tem nesses vídeos de glitz eu gosto muito de ter esse feedback e interagir com vocês nos comentários né então muito obrigado a todo mundo que sempre deixa o like que comenta que compartilha que manda pros amigos no whatsapp telegram muito obrigado de verdade né agora a gente liberou a aba comunidade aqui no canal e a gente consegue ter esse contato mais próximo eu consigo mandar pra vocês quais são os próximos vídeos do canal se vai ter vídeo de review se vai ter vídeo de glitch então agora a gente tem um feedback e um contato muito mais próximo né então sou muito grato a todo mundo que sempre tá comentando que tá tendo esse engajamento porque vocês são fera de verdade são vocês que tão fazendo o planeta 8 bits crescer então muito obrigado a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui oi